Olá pessoal do Colégio Embraer, na verdade Colégio Embraer que se chama em homenagem ao famoso Montenegro Filho e que está em Botucadu. Este aqui quem vos fala é o professor João Canale, coordenador da OBA, passando para deixar aí os parabéns para vocês por terem participado do concurso de vídeos da OBA e da Mobfog. No caso, este vídeo é para concorrer aos vídeos da Mobfog, Mostra Brasileira de Foguete. Pois bem, pessoal aí de Botucatu, vimos que vocês têm aí um sistema bem diferenciado de ensino. Aliás, conheço pessoalmente o Colégio Embraer de São José dos Campos, visitei lá suas instalações com um grupo de alunos que estavam participando de um evento em São José dos Campos. Realmente é um colégio espetacular. Gostaria de ter estudado num colégio assim. As oportunidades oferecidas são muitas, como vocês bem explicaram aí na introdução. E como eu conheci, então realmente sei que é um colégio especial com apoio aí da Embraer, com alunos selecionados previamente para entrarem em seus cursos e, portanto, certamente tem alunos muito talentosos, dedicados. Isso é muito importante. Agradecemos por terem participado da Mostra Brasileira de Foguete. Esperamos que continuem participando. 2018, a data limite para os lançamentos será no dia 18 de maio de 2018. Fácil de gravar, portanto, espero que os alunos aí do Colégio Embraer, de Casimiro Montenegro Filho, de Botucatu, continuem participando. O vídeo poderia ter mostrado vocês fazendo um pouco da base de lançamento também. Mostrar os lançamentos. Aparentemente o espaço aí é um pouco pequeno, pois havia veículos bem próximos do local de lançamento dos foguetes. A base estava bem robusta, bem pesada, com certeza custou algumas centenas de reais para fazê-la. Mas o importante é que conseguiram. Espero que continuem participando em 2018 e que seus foguetes continuem indo cada vez mais longe. Quem sabe batendo o recorde nacional, que é de 333 metros, no nível, no ensino médio, claro. Então, um grande abraço a todos vocês e parabéns pela participação. Tchau. 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 Tchau.